Frente ao mar Encontrar horizontes sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse teriam onde pousar Meu rumo também era assim Não ter para onde ir Não ter certeza de voltar Não saber se tinha onde chegar Eu queria ir com as aves E saber onde elas vão chegar Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei Que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Ah, 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 ah Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar 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 Ele é a ilha onde vou chegar